Boa noite galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa, mano? Eu tô de boa, tô daquele jeito No pique do Goiás Tô indo dar um rolê aqui agora Indo lá pro fluxo, tá? Eu e o Renato Me salvamos Aquele jeito, tio Barueiro é mato Quem me viu mentiu que ficou surdo, é verdade Quem tá chegando aí agora Se inscreve no canal, dá aquela força pra nós É de graça, é de graça, moleque Pra se inscrever Aquela força monstra, tá ligado? E tamo junto Vamos que vamos daquele jeito Vamos ver o que que nós encontra lá, tá ligado? Eu não vou emendar o rolê lá no meio do fluxo Com esse vídeo Porque nós tá bem longe, entendeu? E o vídeo do fluxo já vai ter ele No fluxo Mano, essas motos é muito barulheta, velho Nossa, chega a arrepiar o barulho das duas XJ junto, mano Quando você tá sozinho é uma coisa Mas em duas motos o bagulho é muito mais louco Dá muito mais adrenalina no cara, velho Pedacinho aqui, os caras Fez umas obras ali Que cagou no bagulho Pra lá Vem aqui, mano Coitado dos carros pra passar aqui, velho O bagulho é mó apertado, tio O Nato perguntou pra que lado que é Nunca foi, tá ligado? Vamos com nós, mano Vamos com nós Que o bagulho é louco Não esquece de estar seguindo as redes sociais do canal Segue lá no Snapchat e no Instagram No Instagram Tô com pouquinhos seguidores, mano Galera, não acompanha lá Vamos pra alfa, pessoal Daquele jeito É louco, tiozão Muita barulheira, moleque Vai ficar todo mundo surdo Vai ter a participação da Tudê no Fluxo também Não esquece de acessar o vídeo lá Bebê Geral comentando aí Mike, vai no Fluxo Tudê Muita barulheira, moleque E braul Até baixei a viseira aqui, mano Bota com pneu grande, joga muita pedra Vamos comiçamos Vai ter a campanha E vai ter a campanha E vai ter a campanha E vai ter a campanha Trillha E vai ter a campanha Vamos lá E vai ter a campanha E aí Barulheira Patulha Vai ter Saint yr Acelera cuzão Só vamos tio O que ficou surto está falando a verdade Renata no grau ali atrás Eita porra É quem falava pra mim, vai, que tem um grau de um centímetro Tá até aqui virando, não é? Nossa senhora, muito barulho, cuzão Nossa senhora Vamos ver o que não encontra naquele fluxo lá, hein, rapaziada Eu vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que está aí acompanhando Vocês são foda Até o próximo vídeo Não esquece de deixar aquele like monstro E é nóis, fui!